Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves. E desde já, pessoal, sejam todos bem-vindos ao que a Kyle Watch Air fala no começo dos seus comerciais. A oitava maravilha do mundo, né, a bordo do Tiggo 8 aqui, pessoal. Lembrando pra vocês que só tem aqui a versão única, não tem, o que vai diferenciar aqui é cor, né, André? É a única coisa que você tem pra alterar aqui nessa versão, é a cor externa. É apenas a cor externa, né? Então, pessoal, mais uma vez aqui, tô com o André aqui, tá, um dos executivos de vendas lá da Kyle Watch Air. Então, todas as informações em relação a esse modelo e outros modelos da Kyle Watch Air, você pode encontrar com ele. E bem lembrando também aqui que as informações com o WhatsApp, o contato dele vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, certo, pessoal? Esse carro aqui vai contar com o motor 1.6 turbo, não é isso, André? Exato. Né? 187 cavalos, né? Isso, com 28 kg de torque, 0 a 100, 9 segundos, 9.9. 9.9, cara. E olha, olha isso, o que é isso? Aqui é uma nave, galera. Bom, pessoal, é o seguinte, esse carro vai contar aqui com uma roda A do 18, tá, pessoal? Perfil um pouco baixo ali, mas é um carro super confortável, a gente pode perceber, tá? A de duas zonas, tá? Freio adiço nas quatro rodas. A gente já pode perceber aqui um senhor de um painel aqui, muito bacana, totalmente digital, tá? Uma multimídia onde você vai ter aqui, já vai encontrar aqui, e por CarPlay e Android Auto também, certo, pessoal? Como vocês viram no vídeo de ontem, tá, esse carro aqui vai contar com bastante acampamento bem interessante também, tá? Com revestimento em couro, soft touch, tá? Painel também aqui, ó, principal também em couro também, tá? Nós vamos ter também aqui, pessoal, um senhor de um teto solar panorâmico, como vocês podem perceber. Muito bacana, tá, pessoal? Lembrando pra vocês que essa multimídia não vai contar aqui com o GPS já embarcado, tá? Mas esse carro vai contar com espelhamento tanto para Android Auto como para Epo CarPlay também, tá? E aí, como eu já até conversei com vocês, com o André aqui em outros vídeos também anteriores, é até bem interessante essa questão de você poder espelhar o seu celular aqui, porque você já vai ter aí do seu GPS, caso você use o Waze ou o Google Maps também, você já vai ter aquela atualização automática, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer, pessoal, obviamente aqui, vamos dizer assim, a atualização do GPS do carro, né? A não ser que você vá no concessionário, né? E aí você vai ter, provavelmente, pode ser que você tenha um custo para fazer isso, né? Então, assim, por isso aí eu indico pra vocês aí que tá aí praticamente fazendo essa questão do espelhamento que você sempre vai ter aí dados aí mais precisos e mais corretos, certo, pessoal? Volante também revestido em couro também, uma volante multimídia também. Esse carro vai contar com seis airbags, não é isso? Exato, são dois frontais, dois laterais e dois curtinhos. E dois curtinhos também, bem bacana também. Obviamente lembrando que esse carro aqui, ele pode ser uns cinco lugares ou sete lugares, né? Ele vem aí bater de frente aí, vamos dizer aí, com o Tiguan da Volkswagen, com a SW4 da Toyota também, né? E, obviamente, pessoal, você vai falar, mas de repente essas marcas que você falou aqui tem mais tecnologia. Galera, esse aqui em relação a essas versões, custo-benefício, tá bem melhor, vamos dizer assim, em relação a isso que nós falamos aqui, certo? Pra vocês. Esse carro vai contar com porta no ar de quantos vitos ali, André? Com a terceira fileira aberta, né, acionada, ela vai ter 180 litros de capacidade. E com a terceira fileira repachada, ele vai ter 890 litros de capacidade. Então, galera, dá pra colocar mala ali pra dedéu, galera. Esse carro aqui, eu vou fazer uma média de conta, assim, em relação a questão de consumo. Lembrando, pessoal, rapidão, desculpa, não sei que ele ia te cortar, André. Esse carro aqui, pessoal, não é um carro flex, ele é um carro apenas a gasolina, tá? Então, assim, o André vai ter essa informação aqui em relação a essa questão do consumo. Quanto seria o consumo desse carro hoje, André? Eu iria comentar exatamente isso. Hoje ele tá 9.8 na cidade e 12 na estrada. É, pessoal, essa questão do consumo, é óbvio que isso aí vai variar muito acordo com o seu modo de condução, tá? Modo de condução, tráfico da via, tá? Como a gente sempre fala aqui, em Uberaba, normalmente, como Uberaba foi construído em cima de morros, vamos dizer assim, praticamente. Então, pra você ir de um bairro para o outro, você tá subindo um morro, descer outro morro. Então, nunca você vai ter uma precisão exata ali de quanto que o carro tá fazendo aqui na cidade, tá? Essa média que a gente fala aqui nos vídeos da gente, que é uma média que o Inmetro fala, né? Que é uma média que eles fazem do teste deles, certo? Câmbio automático de quanto velocidade, André, não vamos ter aqui? Aqui são DTC de 7 velocidades. 7 velocidades, pessoal, como foi falado também aqui. Não simula marchas, são marchas de fato, não é isso? São marchas de fato, né? Aqui, por mais aqui, vamos falar do estilo de câmbio, né? Que é um câmbio wireless que conversa com o motor via Wi-Fi, né? É um câmbio, não é um câmbio automático, é um câmbio automatizado de dupla embreagem, né? Mas, assim, esquece o que a gente via antigamente ali na Volkswagen, na Fiat, o câmbio iMotion, o GSE da Fiat, enfim. Esquece. É que é um câmbio totalmente novo, é câmbio usado em carros realmente de luxo. Bem bacana, pessoal. Então, olha só, literalmente, né? É uma nave, galera. Bem bacana essa questão também. A questão dos faróis, conjunto ótimo. Em full LED, LED, né? LED ou full LED? Todo sistema de iluminação desse cara é 100% full LED. Full LED, né? 100%. Os faróis como já tem nas traseiras também. Tanto externo quanto interno, é full, 100% full LED. Então é isso, pessoal. Tecnologia que você vai encontrar aqui no seu Tiggo 8, tá, pessoal? E lembrando aqui que, obviamente, né? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino de notificação. Porque só assim, galera, você vai estar aí sendo notificado pelo YouTube pelas novidades que estão chegando aqui no canal, certo, pessoal? Seu like também é muito importante. E por que não, de repente, você aí compartilhar esse vídeo também com seu colega, com seu amigo aí, seus grupos de família, de família do WhatsApp, enfim. Grupos do Facebook, Instagram, tá? E vai ter a pessoa que, de repente, quer conhecer a oitava maravilha do mundo, né? Como a própria Jerry intitula. A proposta, pessoal, nós percebemos os carros passando aqui, obviamente, para o nosso redor. O nosso lateral, perdão. E a gente percebe aqui um sensor de ponto cego também, que é bem interessante isso também. Certo, galera? O que mais nós temos para falar aqui sobre esse carro? Esse carro teve um modo de condução, esporte e econômico, né? Exato. Para mudar aqui o modo de condução, esporte. O modo aqui, entramos no modo esporte. Olha lá, vermelhinho aqui, olha lá, que bacana. Bem interessante, né? Eu não vou dar uma checadinha aqui, porque tem carro ali na frente, mas, enfim, para a gente saber aqui que temos, de fato, aqui, modos de condução, esporte e o econômico. A gente percebe que mudou todo o layout do carro aqui para vermelho. Esse carro também vai contar com luz de LEDs internas também, que é bem bacana. Uma dessas, são sete cores, né? São sete cores. Nós temos como a opção de colocar ela, trocante de cor, conforme o som, conforme a música, né? E a gente consegue controlar a intensidade e até mesmo desligar as luzes também. Bem bacana também, pessoal. Lembrando que esses LEDs, pessoal, são apenas aqui no painel e nas portas dianteiras, tá? É, nas portas traseiras nós não vamos encontrar esses LEDs lá atrás, mas, obviamente, não vai perder o brilho no carro por esse motivo, certo, galera? Aqui nós não temos som assinado, né, André? Também não. Não, só, não. Mas então, temos um som. Uma foto bem bacana, muita qualidade, né? Bem bacana também, certo? Galera, só fazer aqui uma dentro antes de a gente fechar esse vídeo. A galera tem comentado comigo, André, Ah, você está fazendo o test drive e não está correndo com o carro. Pessoal, é o seguinte, o YouTube está derrubando os vídeos, tá? Aonde que ele percebe que você está estimulando, estimulando outras pessoas a correrem, né, em vídeos aí de carros no YouTube. Então, por isso que ultimamente, pessoal, eu tenho trazido aí vídeos mais tranquilos, mais de boa para a gente estar dirigindo. E, na verdade, a gente está conversando sobre o carro, a gente está aqui trocando uma ideia e trazendo informações adicionais quando a gente faz aquela avaliação do carro ali estático, né, do carro ali parado, né? Inclusive, tem um projeto de lei do deputado aí que, quando de fato vier a ser vinculado, né, a ser validado aqui no Brasil, né, o YouTube vai ter que mudar suas políticas aí em relação a esse tipo de vídeo, né? E aí, aquela questão de strike, de ficar bloqueado, de passar uma semana sem postar vídeo, né? Pode ser que venha a acontecer, caso, né, aquele canal não venha excluir esse tipo de vídeo, certo, pessoal? Bom, no mais, eu acho que basicamente era isso. Falamos para a porta, a porta praticamente toda, tudo em relação ao carro, né, André? Sim. Esse carro tem aqui também bancos revestidos em couro também, que é bem bacana também, né? Já falamos também com relação aos airbags também. Então, se você não for inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação. O celular também é muito importante para a gente, certo, pessoal? No mais, eu vou encerrando por aqui. Fim todos com Deus. Aquele abraço. Tamo junto. Tchau. Obrigado. Tchau.